Salve, YouTube! Galera, vou tirar a câmera aqui pra vocês poderem ver. Agora a gente vai fazer o vídeo do Panquecado Safira, tá? Ó, vou com ele, vou com o Machado do Kratos, porque sim. A mochila, eu acho que ele tem a dele. Panquecado... Prova que eu não lembro, peraí, tem que ver o nome dele. O nome do... Cangaceiro, meu Deus. Tá, o nome do set é Cangaceiro. Cangaceiro, beleza. Essa aqui vai com essa daqui mesmo. Cangaceiro, tá? Vou com essa Delta aqui. E... Essa daqui eu vou com uma qualquer aqui, é uma que fique bonito. Eu vou com a do Torque, eu acho bem bonito. Pronto. Vou ligar a câmera de novo. E é isso, galera. Se inscreve no canal aí, ó. Aqui, ó. Apoia o criador, mamut life, tudo junto e bora pro vídeo. Aí, YouTube, entrei na partida. Olhei pra essa mochila aqui, mano. Pelo amor de Deus, não dá não. Vou jogar sem mochila, hein. Não dá não. O bagulho ocupa a tela inteira, você não consegue ver o boneco. Sem mochila, hein. Bora. Vamo, Brasil. Vamo, Brasil. Vamo, Brasil. Meu irmão, o Pocahão azul. Vem, 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 vem. O Pocahão azul, ele não para. Ele só vai. Vapo. Primeiro Vapo, Vapo já. 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 E morreu. 2x0. O Pocahão é assim, irmão. Nervoso. Deve estar lá no meio do mapa, esse cara. Capaz, mano. Capaz de ter que precisar, mano. Agora que tu falou aí... É possível. É possível. Vamo pra caça. O Pocahão. Ó. Imagina que voar vai fazer alguma diferença, mano Really? Eu tô achando que é assim Que é assim, mano Não é assim não, man O bagulho aqui é louco Eu tô brabo, mano Beleza, quebrou Temporada vai até março, mano Temporada vai ser longa, velho Vai durar pouco tempo O problema é o que falam que vai até março Ferrou, o cara vai tá no meio da cidade Eu não vou achar ele nunca Pra achar no meio da cidade vai dar trabalho, hein Provavelmente ele vai atirar em mim primeiro Caraca, onde é que tá esse queridão, velho? Principalmente o carrinho de golfe pode voltar O carrinho de golfe era legal Mas eu não sei O carrinho de golfe pra ele voltar tem que tirar os carros normal, né? Vai ficar meio inútil Só que esse aí nem é ele, mano Nem é o cara que eu tenho que matar Eu acho Se bem que é uma mística, né? Pode ser que ele tenha se camuflado É verdade Errou! Oi! Que? Ah tá, foi o tiro, não foi a bazuca Nossa, vai tomar muita bala agora Mano, o cara que eu tenho que matar Tá falando que tá aqui, cara Como assim, mano? Gente, onde é que tá o cara que eu tenho que matar? Achei Tá longe demais, mano Vou chegar lá sem material ainda Eu vou morrer pra esse cara Cara, não é possível, mano Sai de sacanagem Que dificuldade, mano Caraca, que dificuldade, velho Bom, rolou, né? Tá caçado aí, man Não Ao mesmo tempo que eu tenho que caçar Eu tenho que farmar, velho E era bom se não atirasse em mim Também ia ser bom Beleza Ó, eu gosto assim Já vem, mora rápido Vai embora Beleza Assim que é bom, mano Vem rápido Mora rápido Me dá material Assim que é legal É claro Ih, minha caçada morreu Me dá outra caça aí Me dá outra caça aí Me dá outra caça aí Rápido Valeu, valeu, valeu Valeu A caçada é a melhor coisa que tem Porque tu fica sabendo onde o cara tá Tá ligado? A caçada é roubada Esse negócio de caçada, mano Se você sempre poder tá com a caçada É melhor Porque você sempre sabe Onde tá o inimigo, pelo menos Ó O inimigo tá lá do outro lado do mapa Beleza Mas ele podia tá aqui perto Tá ligado Vai ter que sair daí Grande Vai virar bolinha, mano Vai virar bolinha, mano Vamos lá. Esse cara não quer morrer, velho. Ah, é. Vocês repararam? Era o Mantovani, mano. Nossa, cara. Vocês viram que ele tava com a skin do... Ele tava com a skin do Kratos do PS5, né? Tava de Kratos de PS5. Tava com a armadura. Eita, Lelê. Nem adianta quebrar, mano. Tomou uma jabiraca. Isso aqui não dá coisa, né? Isso aqui é uma bosta. Até que a do Mandalorian tá rendendo, hein? A armita do Mandalorian tá rendendo até, hein? Detalhe que a construção tá voando, né? Muito bom. Muito bom. E olha lá. Pior que eu não vi de onde veio a bala. Eu sei que foi dessa direção. Só que eu não sei o certo. Caraca. Aí vale a pena, hein? Não faço a melhor ideia de onde veio o tiro, velho. Também não tenho. Calma aí, calma aí, calma aí. Faz o seguinte. Tu fica aí. Eu vou dar um rolê. Depois nós ver quem é que voa. Pelo momento vai dar merda. Só me daqui, meu! Eu vou dar um rolê. Meu Deus, o tiro não pega no cara, velho. O cara não toma tiro, velho. Não adianta. O cara é muito bom pra ser um gol de tiro. A gente tá acima disso, mano. Negócio de tiro aí. Esse cara não gosta. Não gosta, só uma tira. Deixa eu ver onde aí, pai. Gank do Léo? Porra, e aí, monstro? Valeu pelo gank, velho. O maluco é brabo. O bagulho aqui tá louco no fortezinho, mano. Tu vai ter que dar uma morrida aí, chefe. Valeu. Ah, agora tu vem, né? Incrível. Vamos ser muito corajoso esse daqui, né, velho? Calma aí, que o bagulho tá louco aqui, gente. Tem um nerdão aqui. Nerdão tá perturbando aqui, mano. Tem um nerdão aqui embaixo e tem mais um escondido. Morreu. Ah, e o nerdão morreu de queda, gente. Tá vendo? É assim, é isso, é isso. É isso que acontece, tá ligado? Os nerdão, eles querem tanto ganhar... Que morre, tá ligado? É tanta fome. E aí, sangue bom? Tá pro pai da merda, né? Já deu merda. Ah, mano. Tá aí, ó. Essa vitória aqui vai pro Léo, mano. O monstro. Dedicada ao monstro. Tá aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.